Ok, boa noite. Hoje venho falar de uma questão um pouco pessoal e eu sei que não faço muitos vídeos em português e até por motivos estranhos. Mas como já falei em francês, em inglês, da minha conversão ao judaísmo, achei importante referir, falar em português e explicar uma grande parte das razões pelas quais me vou converter ao judaísmo. E por estranho que pareça, desde que comecei neste percurso, as coisas, houve muitas mudanças, houve muitas, digamos, muitas surpresas, sem dúvida. E tem sido... tem sido... tem sido muito especial, muito... é difícil explicar. São coisas que só quem as vive sabe. Como começar? É difícil começar porque nós pensamos... quando lemos uma história, nós pensamos que estamos no início da história, mas na verdade nós já começamos a meio da história ou mesmo perto do fim. E penso que a minha conversão ao judaísmo tem sido um pouco estranha, na medida em que não é necessariamente algo... Peço desculpa, estou com a câmera deste computador. Do outro computador é melhor, mas pronto. Entretanto, é difícil explicar porque eu estive tantos anos com ideias judaicas e com a caminhar para o judaísmo e nunca cheguei ao judaísmo e, de repente, no fim de 2017, conheci... comecei a usar no Twitter, que já estou inscrita há muitos anos, de facto, mas só comecei realmente a usar por fim de... em 2017, porque comecei a perder amigos no Facebook por ter ideias mais conservadoras e achei que queria expressar as minhas ideias políticas, mas não necessariamente perder as amizades e queria debater com outras pessoas. Entretanto, resolvi ativar... não a ativar, já estava ativa, mas por curiosidade vi uns bloggers estrangeiros que estão no Japão, porque, como sabem, já vivi no Japão e tenho saudades do Japão e há certos bloggers que eu vejo para matar saudades do Japão e todos eles têm Twitter e comecei a ver o Twitter e depois comecei a ver a parte política do Twitter. Eu nunca gostei do Twitter, mas depois comecei-me a envolver no Twitter mais... de cada vez mais progressivamente. E, entretanto, num desses debates religiosos que tive, eu estava a brigar com cristãos, com católicos, fervorosos, extremamente machistas, pessoas horríveis, horríveis mesmo. E, nesse debate, começou um judeu a falar comigo. E foi muito engraçado, ele foi muito educado, defendeu-me e nós vínhamos de pontos diferentes da questão. Eu estava com ideias agnósticas, ateia, porque, de facto, não entendia certas coisas. E havia certas coisas que não me entravam na cabeça. Quando, na verdade, chegaram à conclusão que a razão pela qual eu não acreditava em Deus era agnóstica, era por conta de ter sido criada num ambiente católico completamente anti-intelectual e não tinha as minhas perguntas respondidas propriamente. E, portanto, tornei uma agnóstica ateísta de muito jovem, embora não tivesse nome para isso, não soubesse bem o que fosse, o que era, mas, pronto, aconteceu. E, entretanto, o humor de Rai entrou na conversa no Twitter, defendeu-me bastante e depois também questionou as razões, uma das primeiras... Há certas mensagens que ele me escreveu que, infelizmente, desapareceram do Twitter, mas, uma das primeiras mensagens que ele disse foi eu não acredito... Espera! Eu não acredito no mesmo Deus em que tu não acreditas. E isto parece muito... Parece estranho para quem não o conhece. E parece estranho para quem não sabe do que ele está a falar, para quem não sabe o que é judaísmo. E a questão é essa. A única razão pela qual eu me tornei agnóstica ateísta foi porque nunca tive contato com judeus. Tudo o que nos ensinam na Igreja Católica é extremamente discriminatório e uma ideia completamente errada dos judeus. E, entretanto, comecei a falar com ele, comecei a interagir com ele, falámos de política, falámos de tudo e mais alguma coisa. Concordamos em quase todos os assuntos, política, educação de crianças, todas essas coisas que são incríveis. Mas o mais estranho é que, em certos aspectos, eu estava a ter debates no Twitter com outras pessoas, geralmente pessoas muito à esquerda, e os meus pontos de vista enquadravam-se perfeitamente com as leis ludaicas, em termos de intimidade e certas coisas assim, sem ser religiosa. E depois falámos bastante também da religião, porque a parte que o intrigava em relação a mim era a minha falta de religião. E depois falámos e chegou-se à raiz do problema. Entretanto, eu comecei a ver que realmente acreditava em Deus, mas nunca tinha, não sabia um nome que dar às minhas crenças. E rejeitei Deus, porque era a única maneira de rejeitar o cristianismo, o catolicismo e a influência da minha mãe, que, como mais tarde de verão, assim que eu comecei a acreditar em Deus de novo, ou melhor, a assumir que acreditava em Deus, porque não tinha ninguém. Eu rezava às circunstâncias. Não tinha ninguém. E, portanto, são certas coisas que são muito determinantes, no meu caso específico. E muitas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, na verdade, não acreditam, é no catolicismo. Mas, o problema é que, das duas, uma, ou temos um caso muito grave de dissonância cognitiva e aceitamos os ensinamentos dos cristãos, ou nos tornamos ateus. É a única forma de lidar com as falsas doutrinas cristãs. E, entretanto, eu penso que é melhor voltar atrás e explicar a minha afinidade com o judaísmo antes de chegar a certos pontos. E penso que é importante referir certas coisas porque penso que eu me tornei agnóstica artista por acidente. Literalmente, por acidente. Então, para explicar, a minha mãe é muito devota da Nossa Senhora de Fátima, nem faz a ideia do quanto é religiosa. E sempre me fez a vina negra com isso. E, de criança, ela pôs-me na catequese. Há certas coisas que, na catequese, não me caíam bem. Não me caíam bem porque eu não acreditava em nada daquilo que eles me ensinavam e eu questionava. Eu era uma menina muito inconveniente na catequese. Fazia perguntas que ninguém queria responder ou que não sabiam responder ou não sei, não faço ideia. O que eu sei é que fazia certas perguntas incómodas e, muitas vezes, eu não gostava de irem e, quando os ouvi, quando ia lá, quando os meus pais conseguiam levar-me lá, eles começaram a pôr-nos no recreio, a brincar no parque, porque eu fazia perguntas inadequadas. E há certas questões porque ensinaram-nos certas coisas e eu sempre fui muito de ler. E, quando vi uma bíblia, comecei a ler certas coisas e comecei a ler certas coisas que não concordavam com o que me ensinavam na catequese. E eu perguntava, mas isto não pode ser assim. Por exemplo, os mandamentos. Esse é um caso muito específico porque diz que não devemos adorar estátuas, não devemos adorar outras pessoas senão Deus. E, obviamente, os cristãos adoram estátuas, adoram imagens, adoram um judeu morto e seguem certas doutrinas que são completamente contra os 10 mandamentos, que são muitos mais no judaísmo, mas eu apenas conhecia os 10 mandamentos na altura. Obviamente, o padre queria que a menina se calasse, a catequista queria que a menina se calasse porque a menina era muito incómoda. E a menina não sabia aprender. Não sabia aprender, tinha a mania que sabe tudo e a menina não é bem-vinda. Não é bem-vinda. Portanto, que eles depois deixaram-me passar a catequese a partir de casa. Disseram mesmo aos meus pais que eu não precisava de ir. Desde que soubesse as orações, estava tudo bem. E assim foi. Chegou um ponto que eu não ia à catequese. Ficava em casa, aprendia as coisas em casa e... porque eu era muito incómoda. Eu era muito incómoda. E uma das coisas que eu não tinha muita impressão era a Páscoa. E foi uma das questões em que eu fui mais afincada. Eu não sei porquê a história de quando o povo é resgatado do Egito, da escravatura, toda essa história sempre me causou uma grande impressão a nível emocional e... não sei o que é que tem essa história que sempre foi muito importante para mim. Sempre mexeu comigo. É essa e é a história da Rainha Esther que... que... que sempre foram as minhas histórias preferidas da Bíblia e sempre foram muito importantes para mim. E, entretanto, quando vinha a Páscoa, falava-se da Páscoa em razão de Jesus Cristo. E... para mim, eu me perguntava porquê que faziam essas coisas. porque na verdade Jesus Cristo não é o Cordeiro da Páscoa. Não é o Cordeiro da Páscoa. Porquê é que se matava... Porquê é que se come carneiro e se mata um carneiro pela Páscoa? Porque quando... quando o povo judeu foi resgatado do deserto do Egito, eles tinham que escapar dos faraós, mas como não eram libertados, não eram libertados, Deus mandou uma praga em que os primogénitos morreriam. Os primogénitos que não estivessem marcados pela marca acima da porta que os marcava como crentes e como que aceitavam a lei de Deus. A lei de Deus, pronto, a autoridade de Deus, porque a lei só veio depois. E todas as casas que estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro e essa é uma das razões pelas quais não se deve comer sangue. Porque o sangue é sagrado e não... os judeus não comem sangue. Há outros motivos por causa de rituais pagãos e todas essas coisas, mas há certas coisas em relação a comer kasher, kosher, que se prendem com a importância de vida, a importância... pronto, mas já estou a fugir do assunto. E, entretanto, era suposto para escaparem à maldição do primogénito, os judeus marcarem as ombreiras das portas com o sangue de Cordeiro e isso permitiu que todas as casas que estivessem assinaladas não tivessem a praga do primogénito morrer. E, assim, pronto, essa é a razão pela qual o Cordeiro é importante na Páscoa. E sempre fiquei muito insultada e me senti muito ofendida porque na catequese sempre deram importância foi a Cristo e que Cristo nos redimiu e que Cristo era o Cordeiro de Deus e todos esses sentidos que não fazem sentido nenhum. Basicamente, a Páscoa cristã é a deturpação de um dos eventos mais cruciais da história judaica. De, de, basicamente, a gênese da identidade judaica. E... esse era um dos principais pontos. Outros dos pontos que eu não concordava era a confissão porque, para mim, não fazia sentido termos que rezar através de Jesus, ter que falar aos padres para obter perdão. Se o padre tem acesso a Deus, porquê é que nós não temos acesso a Deus? Porquê é que nós não podemos falar com Deus? São coisas que nunca fizeram sentido para mim. Há mais coisas e há outras coisas que só me dei conta conforme fui crescente, mas, principalmente, o que causava mais impressão era o contraste entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a doutrina que nos era ensinada pela Igreja Católica. E, depois, havia certas coisas que não batiam certo. Eu tentava falar com a minha mãe e a minha mãe dizia que eu estava a blasfomar. Catequistas igual. Depois, consegui sair da catequese, mas tinha que ter educação moral religiosa católica e, claro, todos representavam a religião judaica mau, como que os judeus são maus, mataram Jesus e são um povo odioso que só se define por ser oposição ao cristianismo. Ora, eu nunca aceitei que Jesus pudesse ser Deus porque havia coisas no Antigo Testamento que falavam do Messias e que falavam de certas coisas e há certas coisas em relação a Jesus que se dizem no Novo Testamento que estão completamente em oposição ao que é o Messias no Antigo Testamento e que contradizem completamente o Antigo Testamento e a minha opção era ou deixar de acreditar de todo na religião ou me tornar judia ou ter um caso muito severo de dissonância cognitiva mas pronto não eu não sabia o que era judaísmo na altura portanto virem para o gnosticismo a certas alturas mas eu penso que sempre acredito em Deus mas tinha a necessidade de me opor à minha mãe e de marcar o meu território de marcar de vincar que eu não aceitava nada daquilo e sim ela arranjou umas cassetes dos pastorinhos arranjou muita coisa que a certos pontos eu recaía para religiosidade mas eu sempre lutei sempre lutei contra o cristianismo e é difícil explicar mas nunca nunca me sentia em casa nem de certa forma foi difícil foi muito difícil porque cada vez que eu expressava que acreditava em Deus a minha mãe tentava-me puxar para o cristianismo outra vez e está a tentar fazer e puxar-me para o catolicismo e pronto foi muito complicado depois com 14 15 anos comecei a estudar outras religiões curiosamente estudei o Torah mas não não no contexto do Talmud nunca infelizmente eu queria ler o Talmud mas não tive acesso li o Corão li a Bíblia toda novamente de forma mais madura mas ainda assim não fui puxada para o judaísmo não fui puxada para o judaísmo por causa da ideia errada que o catolicismo nos cria e mesmo quando nós temos moral claro eu tive moral com uma freira e obviamente damos com grande atenção o que é o Islão o que é o Hinduísmo mas depois o judaísmo é apenas uma o que se prende é basicamente cristianismo sem Jesus é o que nos ensinam é que os judeus opõem Jesus pronto pronto é uma ideia completamente negativa dos judeus que nos dá um antissemitismo embebido na sociedade embebido na igreja muito forte e entretanto por exemplo quando fomos em visita de estudo fomos ver templos hindus fomos ver uma mesquita e não nos levaram à sinagoga à sinagoga de Lisboa não nos levaram nunca falei com o Rabino portanto estava muito bem informada sobre o Islão estava muito bem informada sobre o hinduísmo sobre o judaísmo nem tanto e como eu estudei o Thora temos sempre a ideia que o judaísmo é uma forma menos evoluída do cristianismo e como o Thora não difere muito do Antigo Testamento na parte que coincide com o Antigo Testamento porque tem que ver que o Thora são só cinco livros depois tens o Tanar e tens certas coisas que estão no Antigo Testamento mas o Antigo Testamento cristão tem mais livros que os livros que são aceitos como cano judaico e portanto como eram coisas que eu já tinha lido na Bíblia cristã nunca pensei muito sobre isso nunca pensei que eu poderia ser judia nunca pensei pronto são coisas que não com a mentalidade em que fui criada pronto não pronto não 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 via isso como como uma opção e curiosamente nós temos uma sinagoga na minha cidade uma das mais antigas sinagogas de Portugal linda linda e fomos lá mas não foi com a professora de moral e foi com professores de história fui lá várias vezes umas cinco vezes mas nós não temos rabina que ele não passa de um museu não temos explicam-nos a arquitetura explicam-nos a história dos judeus em Tomar mas a parte digamos espiritual não nos explicavam e portanto eu não tinha ideia do que aquilo que eu sentia daquilo que eu pensava estava conectado com o judaísmo e assim foi durante mais uns anos entretanto fui para a universidade e eu sempre tive um fascínio com a alquimia e isto é muito curioso é muito curioso porque eu comecei a estudar a alquimia várias vezes não consegui porque não tinha computador não tinha internet mas depois quando comecei a ter mais acesso à internet comecei a estudar a alquimia mais a fundo e depois no meu segundo ano da universidade e essa parte é a parte mais curiosa porque recentemente descobri certas coisas em relação ao sítio onde eu estava a viver comecei a estudar cabala cabala no contexto da alquimia mas ainda assim cabala e são coisas fascinantes a minha vida aos poucos estava-me sempre a puxar para o judaísmo é incrível é é como se a minha alma soubesse que eu pertencia pronto há algo é difícil explicar foi uma coisa que foi acontecendo a vida toda a vida toda e entretanto eu comecei a estudar cabala e nessa altura tinha ido viver e essa eu jurei quando soube isto só soube isto agora recentemente que me comecei a converter ao judaísmo quer dizer ainda não comecei a me procurar mas é difícil encontrar rabinos em Portugal que queiram fazer uma conversão própria e que não tenham pronto enfim e entretanto a emeneção descobri agora acho que foi em novembro dezembro dezembro que lá em Coimbra onde eu vivia a casa a rua corpo de Deus está no antigo bairro judaico estava a viver nas ruínas em cima das ruínas de um antigo bairro judaico provavelmente até do Mikva em cima do Mikva e que aquela ermida zita na verdade era uma sinagoga e que eu fui propelida a viver naquela zona e que e isso há ainda outra coisa uma questão estranha em relação a essa casa onde eu vivi porque eu nessa casa comecei a ter o sonho com duas crianças um menino e uma menina loira a menina era loirinha e eles eram meus filhos eles diziam que eram meus filhos e eles começaram a dizer que eu tinha que fazer uma coisa que havia algo que eu tinha que fazer para que eles pudessem existir que eu tinha uma missão e eu não percebia o que é que era a missão o que é que é essa missão e sonhei com eles durante anos mas sonhei mais com eles naquela casa quando saí daquela casa os sonhos deixaram de ser tão frequentes mas sonhei com as crianças e elas diziam há algo que tens que fazer para que nós possamos existir porque se tu não fizeres o que tens a fazer nós nunca vamos existir e eu sonhava todos os dias e chorava e agora penso que tendo em conta que descobri e eu falei deste sonho a muita gente e ninguém entende este sonho para dizer a verdade eu ainda não entendo mas penso que poderá ter algo a ver com a minha conversão ao judaísmo porque ao descobrir que esse sonho se deu precisamente quando estava a residir frente à sinagoga mesmo mesmo a minha casa era mesmo em frente à sinagoga mesmo em frente à sinagoga aquilo agora é uma casa de fatos mas pronto mesmo em frente à sinagoga e eu vivia em cima de ruínas de um bairro judeu é incrível portanto é incrível o poder que viver ali teve a capacidade de profecia está muito limitada hoje em dia por causa de os judeus não estarem em maioria e por causa de certas limitações mas fora de Israel e mesmo em Israel ainda é possível ter sonhos e visões proféticas e ter certas coisas mas obviamente nunca sabemos o que é nunca sabemos o que é mas é curioso eu nunca vou saber o que esse sonho significava mas pronto há mais questões em relação a essas crianças porque elas já me apareceram noutros sonhos e numa das vezes quando eu tentei não me interessa mas é curioso que me surgiram nessa casa e também é curioso que eu encontrei a cabala quando vivi nessa casa entretanto certas coisas aconteceram mudei de casa mudei de sítios e estive muitos anos que não me interessei por muita coisa deixei de estudar alquimia porque deixei de ter computador e era difícil acompanhar entretanto em 2015 voltei a estudar alquimia voltei a estudar cabala voltei-me a meter-me nessas coisas e comecei a sentir-me a ser a ida outra vez para a sinagoga e isto é a coisa mais estranha do mundo levava a minha avó à igreja porque para mim sempre foi importante que as pessoas seguissem a sua religião da forma mais correta possível e eu fazia a minha avó seguir a religião de uma forma mais parecida com o Antigo Testamento do que aquilo que a maior parte dos cristãos vivem essa imensa desculpa e entretanto sempre que eu ia àquela zona ali ao pé da igreja de São João Batista do Hospital Velho e assim eu tinha uma vontade maluca de ir à sinagoga pois eu ia ao pé da sinagoga e é incrível sempre que eu vinha a tomar sempre porque nós éramos dos arredores somos dos arredores quer dizer somos de tomar mas vivemos nos arredores e eu chegava à rua da sinagoga queria sentia sentia com vontade de ir à rua da sinagoga chegava olhava para dentro da sinagoga queria entrar mas não conseguia entrar olhava e se viesse alguém para me dirigir a palavra fugia a correr como uma criança e andei meses assim andei meses assim não sei porque eu ia à sinagoga era compelida a ir à sinagoga não sabia o que é que era e entretanto foi a doença da minha avó e deixámos de ir a tomar tão frequentemente houve tanta coisa que mudou e depois conheci o Mordahai e começámos a falar de religião e ele começou a falar das razões pelas quais eu não acreditava e todas elas surpreendiam-me com Jesus Cristo e eu agora acho que sei porquê porque ainda há dias a minha mãe me disse que eu não acreditar em Jesus é não estar a acreditar em Deus e entretanto eu devo ter entranhado isso que se não acredito em Jesus é porque não acredito em Deus e comecei a revelar-me dessa maneira ainda hoje ela tenta que eu acredite em Jesus mas eu não acredito que Jesus possa ser o Messias até porque as escrituras negam completamente que ele possa ser o Messias e negam toda a doutrina cristã portanto graças a conhecer o Mordahai eu tornei-me judia e agora vem aí coisas mais intrigantes eu falei com a minha mãe minha mãe está contente porque eu ganhei fé e ela ela reclama para ela os louros de eu ter começado de eu me ter tornado religiosa e começar a acreditar em Deus outra vez ou nunca deixei mas basicamente admitir que acreditava em Deus e ela diz que eu sou religiosa porque ela rezou para que eu acreditasse em Deus e que rezou para que eu acreditasse em Deus e que era graças a ela que a minha alma estava salva que a minha fé tinha sido restaurada e que o facto de eu acreditar em Deus era prova que a religião dela era certa e que eu tenho que me converter ao cristianismo porque o cristianismo é a religião certa e eu disse-lhe muito calma mente oh mãe se tu usaste a Deus para que ele me fizesse acreditar em qualquer religião ela que fosse ela qual fosse e ele me fez judia não achas que Deus te está a mandar uma mensagem muito especial ela não acredita e ele não não mãe se tu rezas a Deus para eu acreditar nele e ele me faz judia eu acho que Deus te está a dizer basicamente que a religião certa é o judaísmo e que tu é suposto ser judia ela não aceita mas obviamente já lhe anda a ensinar certas coisas ela é muito muito digamos criativa em certas coisas mas se é verdade o que ela está a dizer penso que terá sido uma mensagem de Deus para ela para deixar de adorar estátuas da Nossa Senhora e cometer idolatria e tornar-se judia penso que foi Deus a chamar a minha mãe ao judaísmo ou ela está a mentir das duas uma e entretanto eu eu vou explicar que a minha a minha mãe é um caso muito peculiar porque eu explico-lhe certas coisas e ela aceita-as mas depois rejeita-as porque ah se nós fomos criados cristãos o cristianismo é a evolução e ela aceita que os preceitos estão errados mas depois regride e volta ao raciocínio dela e ah porque nós fomos criados assim é suposto sermos assim pronto é complicado e entretanto é curioso porque depois de começar a comer kosher kasha ou como se dizem português não faço ideia a seguir o castro descobri que é possível que tenha origens judaicas porque a minha avó deixa-me que vos diga a minha família tem imensos costumes judaicos desde que comecei a comer kosher e a entrar mais no Torah e a ver estas coisas há certas coisas que nós pensamos que são normais da nossa família mas a falar com Mordor e a falar com outros judeus comparar com a minha família há muitos hábitos judaicos na minha família sobretudo da minha avó materna e é curioso minha avó tinha certos cuidados com as carnes tinha certos cuidados com os ovos ela é viva mas já já não tinha por isso são coisas que é curioso há tanta coisa que eu estou a descobrir tantos hábitos na minha família que justificam basicamente é incrível é incrível 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 sério no fundo penso que devo ter origens judaicas ou se não tenho origens judaicas pelo menos a minha família foi fortemente afetada pelos costumes judaicos desta cidade porque temos hábitos que têm origens na comida kasher kosher kashrut o que queiram de ser temos certos costumes certas substituições judaicas certas maneiras de incrível incrível muito incrível portanto tudo de certa forma já estava predisposta e se calhar era suposto ser judia não sei qualquer das maneiras a minha cidade tinha uma grande percentagem de judeus dada altura da história portanto é muito provável e é incrível que certos hábitos tenham permanecido na família durante tanto tempo apesar das conversões forçadas ao cristianismo na altura da inquisição há muitos hábitos enraizados em muitas famílias que é incrível se manterem durante tantos séculos e o mais incrível é eu só não tinha noções deles antes de começar a fazer alimentação kosher e é incrível que o que eu estou a fazer de certa forma me está a reconectar com as mulheres da minha família com os meus anos passados e é fascinante é fascinante é muito muito como dizer muito recompensador muito é poderoso é é algo fantástico é fantástico agora vou falar do processo de conversão eu já estava naquela de aceitar 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 que acreditava em Deus mas eu estava naquela eu não quero mentir a Deus eu não quero acreditar que acredito em Deus por causa de outra pessoa será que acredito mesmo será que não me estou a querer enganar tinha essas dúvidas eu tenho uma sensação muito frequente quer dizer agora já não mas tinha muita sensação de que era um holograma de que não existia realmente há certos momentos em que tinha essa sensação e entretanto houve um dia muito mal muito mal mesmo 13 do 11 de 2017 em que eu me sentia mesmo mal e atenção eu já estava a estudar já 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 estava a converter-me por assim dizer já admitia que acreditava em Deus mas não queria enganar Deus e não queria assumir Deus pronto não queria assumir que acreditava necessariamente porque eu não sabia se era por mim ou se era porque eu estava a falar com certas pessoas que eu acreditava em Deus queria saber ter a certeza que vinha de mim e rezei a Deus se estava a ser honesta se estava se isto realmente partia de mim e num dia senti-me muito mal sentia-me muito mal e entretanto comecei outra vez a duvidar da minha existência isto é uma coisa estranha é difícil de explicar mas eu tenho muitos desses momentos e sinto-me não sentia nada fisicamente estava num vazio era como se eu não eu não sentia os lençóis eu estava deitada na cama era de dia ainda mas pronto foi uma uma crise sentia-me deslocada sentia frio mas não sentia o meu corpo não sentia o meu corpo conseguia controlar o meu corpo mas não não sentia as mãos não sentia nada só sentia frio sentia sentia que estava num espaço sentia que estava num vazio sentia sentia nada que não era nada que eu não sou nada que não existo e duvidava que existia por exemplo é difícil explicar sei que tudo à minha volta existe mas eu se calhar não existo era o que eu pensava e eu tenho noção que existe mas é uma sensação pronto a melhor maneira que eu descrevo é sentir-me como se fosse um holograma como se não pertencesse a certa certa pronto como se não pertencesse a este mundo é estranho como se eu não fosse deste mundo como se eu não pertencesse a este mundo e agora eu sei mais ou menos porque é que eu tenho essa sensação mas não vou explicar neste vídeo porque é um pouco complicado e entretanto o Mordecai estava no meio da estrada da autoestrada e sem saber como eu estava desesperada como eu estava mal que obviamente ele está em Israel ele está em Israel não está aqui e ele sentiu a necessidade de encostar o carro e do nada tweetou um dos tweets que eu já tinha visto dele mas na altura não conectou mas dessa vez conectou porquê? porque eu estava a duvidar da minha existência estava naquela de será que eu realmente existo? será que eu sou real? são coisas eu sei isso para a maior parte das pessoas não faz qualquer sentido mas é é essa questão peço desculpa o meu cabelo mas eu não usei o ferro de consertar os caracóis portanto hoje tem os caracóis naturais estão todos em direções diferentes já está na direção contrária que eu gosto ele encaracola para a frente eu gosto dele encaracolado para trás mas pronto e entretanto ele tweetou don't you see you exist life exists god exists isn't that não isn't that proof enough that god exists uma coisa desse género e aí é que eu percebi a minha desconexão com Deus prendia-se não com o facto de eu não acreditar em Deus porque eu acreditava em Deus mas pelo facto de eu duvidar da minha própria existência e pronto isso efetuou uma revolução dentro de mim que basicamente me levou onde eu estou hoje e pronto e tenho progredido até agora agora até anda tentar ensinar a minha mãe certas coisas e pronto foi isto tenho progredido e esta é a razão pela qual me estou a convertir hoje o judaísmo eu sei que é um vídeo enorme mas já tinha falado em francês já tinha falado em inglês e achei que neste momento estou pronta para falar em português sobre as minhas crenças e pronto é isto uma boa noite a todos espero que estejam espero que tenha sido elucidativo eu sei que é um pouco desinteressante para quem não não sabe que Deus existe para quem não pronto para quem não conhece Deus e para quem é cristão mas para mim é pronto é importante e é especial e pronto é isso o cabelo está a prender na roupa e então pronto era isso queria partilhar porque é muito especial muito especial pronto então uma boa noite e até à próxima tchau 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 Obrigado.